Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa de pler danada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa de pler danada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero viver sozinho Larga tudo e vem correndo Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Lama de pleno e vem correndo E traga seu amor pra mim